Eu vou ver o mar, olha aí, olha, para mim Do chiado ao bairro alto Traço as linhas para te ver Do elétrico a correr, sei, tropeço no asfalto Que mais vai acontecer? Boi na torta, bota suja Espero que ela não fuja De coração na mão, hoje vou te conhecer Vou gostar de ti ou não Amanheceu E a sorrir eu acordei Atordoado Vá lá que o sonho Já tinha acabado A imaginar O teu rosto e a cantar Aperto o laço Vou pôr a minha boina preferida Pego a carteira Já estou pronto para a saída Do chiado ao bairro alto Traço as linhas para te ver Para o elétrico a correr Em ti tropeço no salto Que mais vai acontecer? Boi na torta, bota suja Espero que ela não fuja De coração na mão, hoje vou te conhecer Vou gostar de ti ou não O mal me quer Como sempre na lapela Fica-me bem Roubei-o porque não Tinha um vinte Pus o perfume Que nunca me deixa o mal É o costume Mas desta vez Parece ser diferente Ou serei eu Que vejo amor Em toda a gente Do chiado ao bairro alto Traço as linhas para te ver Do elétrico a correr Sai e tropeço no asfalto Que mais vai acontecer Boi na torta, bota suja Espero que ela não fuja De coração na mão, hoje vou te conhecer Falta pouco para saber Vou gostar de ti ou não Sempre a subir Cabelo despenteado e atrasado Vá lá que o bairro alto É aqui ao lado A tua voz Não me sai do pensamento E dá-me lento Para descobrir os olhos Que imagino Valer a pena Tropeçar em desatino Vejo-te então E o bater do coração Chegou enfim És mais do que sonhava Para mim E o mal querer Do mal me quer Chegou ao fim Do chiado ao bairro alto Boa! Boa!